Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem? É isso mesmo, Platinowski! Bom galera, eu fiz aqui minha nova base, tá, tropa? Em breve eu posto pra vocês um vídeo aí, galera, como que vocês... Um novo modelo de base pra vocês aí já do Project Evo, tá? Essa base que todo mundo já conhece, né, bem? A famosa base pirâmide parede dupla, né, Platinowski? Mas, ah, tem como fazer parede dupla aí também? Sim, Platinowski! Parede dupla e teto duplo, bem! E o melhor de tudo, já achei o rastrador 762 e também já achei o rastrador de 12, né, bem? Aquela famosa trapzinha, né, galera? Aquela rastradora que é só pra ficar atrapalhando quem tá raidando, né? Bom, vou mostrar um pouco por dentro dela aqui pra vocês, galera. Tô chegando na base levando luz dos patchotes que me doaram ali. Estão jogando em, só acho que em 3, agora a gente tá em 4. Só que só um ou dois, acho que fica online agora de dia e o outro joga de madrugada, tropa, por causa do trabalho, né? Aqui tem um rastradorzinho de rifle, né, galera? Rastradorzinho aqueles grandes que tem igual que tem no leste. Aí aqui mais embaixo tem um outro que eu vou mostrar pra vocês já, tá? É, e você usa munição 556? É, munição 762, né? Um rastrador 762 esse. Aquele grandalhão lá do leste, né, tropa? Que é o que você paga lá na tradezone, 1.200 de scrap, né? Falando nisso também, galera, achei o melhor lugar pra você refinar, pra você achar e peça, tá, tropa? O rastrador ainda, galera, não tá funcionando porque você precisa de bateria e também precisa de um gerador de energia, tá? Igual lá no Rush, tá, tropa? Aqui também é o rastradorzinho de 12, tá vendo? Esse aqui também não vou nem colocar munição nele agora porque ele não vai funcionar, né, tropa? Preciso da... Preciso aí da bateria e também preciso do gerador de energia, né, pra carregar a bateria. A base ainda foi feita agora de manhã, tá, galera? Hoje, na verdade, né, foi feita a base, tá upada só por dentro pra ferro. Falta upar a parte de fora ainda. Aqui é a base deles, né, tropa? Eu vim trazer pra eles o Amber aqui, né? A gente meio que fez uma troca de luxo, né, galera? Só que a gente vai jogar junto agora, então não tem essa de trocar a luxo, né? O luxo de um é o luxo de todo mundo, né, tropa? O servidor já vai resetar aqui, galera. O servidor não, né? Vai resetar ali o tempo da... Da Zember, né, galera? Então quem tiver em primeiro lugar, no caso aqui, a gente tá em primeiro agora. Então a gente vai ganhar as recompensas, né? E no final ali depois, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês quais são as recompensas, tá? Aqui são um muro deles, né, galera? Fizeram um muro em Golf Arts lá no leste também. Aqui é um pouquinho melhorado, né, tropa? Tem umas outras formas de você construir também, né? Então fica um pouco melhor a base, né, galera? Um pouco não, né? Bem bastante. Bastantãozão. Um bocadãozão melhor, né, do Plakinovski? Bom, galera, então eu não vou mostrar a base por dentro aqui, né, tropa? Porque essa base que tá sendo marcada pra raidar tem muito tempo, né, galera? Aqui, galera, acabou o tempo do servidor, ó. Começou de novo. Olha lá, tá em 17 minutos. E agora como a gente ficou em primeiro, a gente ganhou uma arma lendária, tá, galera? E também mil de moeda, tá? Essas mil de moeda que é pra você trocar ou comprar alguma coisa aqui no jogo mesmo, tá? No caso aqui não é 17 minutos, tá, galera? São 17 horas, né? Daqui 17 horas vai resetar de novo. E aí quem tiver mais ember, ganha e fica em primeiro, segundo e terceiro é o que ganha mais recompensa, né, pra gente, ó. Só que tem uma outra recompensa, galera. Quanto mais ember você tiver na base, na verdade, se você tiver um ember na base, a sua recompensa já é garantida, pra gente, ó. Você vai tomar um raid, pode ter certeza disso. Porque a galera vai te raidar mesmo. Porque todo mundo quer ficar com o ember, né, tropa? Pra poder ganhar essa recompensa no final do servidor ali, né? No final do tempo. Quando acabar aquele tempinho ali. Ó, a gente tá com as mãos aqui, galera. A gente vai raidar essa base aqui. Eu não sei. Parece que essa base aqui parece que é do potato ou algo assim, do tipo 5, eu não sei. E falando isso, esses povos parece que estão jogando em 4 squads, tropa. Estão jogando com 4 bases e 4 squads, né, contra todo mundo. Enfim, é, boot sendo o boot, né, tropa? Não adianta. Sendo do last, do rush, sendo da onde for. Não adianta. Nasceu o boot, morre o boot. Por isso que tomaram o raid ontem, né? Ontem tomaram o raid online. E o outro ainda tava fazendo live, pelo jeito ainda. Tomaram o raid online e perderam a base. Tava com 400 e pouco de ember e perderam tudo. Ah, bamba! Bom, a gente tá com C4 também, tá, galera? A C4 tá com o patch 9, no caso. Tá com 20 C4, 22 C4, na verdade. Ah, bamba! Aí, é uma bomba só, uma dinamite só na parede de madeira. Ai, explode, bem! Galera, ficou sensacional esse jogo, tropa. Até agora, eu não tenho nada pra reclamar do jogo, tropa. Eu tenho pra reclamar de bug do jogo, né, bem? Que do bug, galera. Até é um bug aí de desconect. Já tinha um arrumado, o bug voltou, né? Aí, às vezes, hoje mesmo, perdi umas bombas. Ah, bamba! Hoje mesmo, perdi umas bombas. Na hora que eu fui raidar, o cara começou a atravessar as paredes da base, achando que o cara era da hack. Aí, daqui a pouco, eu tô meio desconecta, galera. Fui olhar, né, o servidor tava lagado pra mim, né? Aí, agora, ó, eu e o Patinho tava ali dentro da base. Ah, bamba! Ah, bamba! Ah, bamba! Aí, pra quem... Quando você tá lagado, tropa, o servidor tá lagando pra você, a pessoa que tá na sua frente fica atravessando as paredes, atravessando tudo, tropa. Atravessando porta. E aí, o cara... Se for inimigo, o cara te mata fácil, né? Mata até com bastão. Eu não sei se o servidor tá lotado demais, né, tropa? Mas, enfim. É uma coisa aí que tá pra ser arrumada já também. E eu espero que arrume o mais rápido possível, né, tropa? A questão do bug do Audi já arrumaram. Mas ainda tá com outro bug, galera. Ah, bamba! Tá com outro bugzinho ainda, tropa. É... De quando você atira, né? No caso aqui, eu vou ter que até... Eu tenho uma hora do vídeo que eu vou ter que cortar o Audi, galera, do vídeo. Porque a arma fica atirando sozinha, né? Depois que o cara já para de atirar e mostra que o cara tá atirando ainda, normal, né? Ah, bamba! Ah, bamba! Ah, que explode! Faltou uma, coloquei duas só. São três dinamites, tá, galera? Na porta de ferro. Então, galera, é o seguinte. A dinamite, ela arranca duzentos de vida, tá, da parede. Já a C4, ela arranca quatrocentos, tá? Aqui do gabinete cai só o Ember, tá, tropa? Luz importante seu, Pertinosa. Coloca tudo no gabinete, viu, bem? Por quê, Pertinosa? Porque do gabinete só cai o Ember. Você pode ter qualquer tipo de lux no gabinete. O único luxo que vai cair no gabinete é só o Ember. Agora, se você não tiver o Ember do gabinete, aí eu não sei. Aí eu acho que já cai o luxo no chão, tá? Aqui no caso também, galera, é outra coisa, né? É tipo um servidor captura mesmo, galera. Aqui só não fica as paredes vermelhas, tá? Só que fica as paredes na base ainda, galera. Depois de um tempo, a base se restaura sozinha, tá? Ela se reconstrói sozinha, tá bom? Eu não sei se ela se restaura sozinha, galera, mas se reconstruir, ela reconstrói sozinha. Por exemplo, se você quebra uma porta, um tempo depois você volta lá, a porta tá no mesmo lugar de novo. E não foi o cara que colocou, tá? É o próprio... Aba, ama! Aba, ama! É o próprio jogo que coloca a porta de volta, tá, tropa? Você não precisa construir sua base de novo. Você só precisa restaurar as paredes, né? Aí você restaura na base. E sim, pra chinos, tem como dar liberação também, tá? Tem como dar liberação no jogo, tem como olhar report, tem como você upar todas as paredes, né? A fundação, tudo junto, né? Pelo gabinete ali, do mesmo jeito do Leste, tá, tropa? É um jogo completo, tá, galera? Não tenho o que reclamar em questão de jogabilidade do jogo. Tem alguns bugs, sim, né, galera? Só que, bom, em vista do Leste, nem dá pra falar que tem bug nesse daqui, né, tropa? Tem quatro tipos de roupa também, né? Aba, ama! Tem quatro níveis de roupa, tá, galera? Tem a roupa de couro, tem a roupa de ferro, tem a roupa de steel e também tem a roupa mais avançada, que é essa... Um pouco mais avançada do que essa aqui que eu tô usando, tá, tropa? Aba, ama! Aba, ama! É a roupa mais avançada do que essa aqui, galera. É como se fosse a roupa do Avenger, tá, galera? Do Vingador lá do Leste. Uma roupa muito apelona, galera, muito apelona mesmo. Vocês podem ver aqui também que eu tô com a M249, né? No caso aqui, se eu não me engano, é M246, alguma coisa assim o nome dessa arma. Só que é a mesma M249 lá do Leste, tá, tropa? Só mudou o nome. Aqui acho que não tem mais nada. A gente continuou raidando pra ver se tinha alguma coisa. Aqui também não tem nada. Acho que esse cara já tomou, foi... Não, raid ele não tomou não, galera, porque senão não tem I, a Ember, né? Ou ele tomou raid e depois reconstruiu a base, né? Que só tinha um Ember também no gabinete. Certo, ele pegou agora há pouco, né? Mas é isso aí, galera, vamos lá. Agora a gente vai ter que tentar se manter em primeiro aí. Como eu falei pra vocês, tem outro... Ah, tem uma outra base aqui na frente. Não sei se ela já foi raidada. Se ela não foi, a gente vai lá ver. Tentava meio que o suspeito de ter um cara aqui fora, tropa. Mas parece que não tem, não. Pera que eu tô com roupa de estilo aqui, galera. E essa Rambão aqui, dificilmente o cara vai conseguir me matar, né? Essa arma é muito... Essa arma é... Tanta arma quanto a roupa, galera. É muito forte, tropa. É muito forte mesmo. Se você trocar tiro com o cara que tá de Thompson, o cara não faz nem costa em você, tropa. Você só fica se mexendo pra um lado, o cara se acertar um tiro, ele arranca cinco, seis só. E quando você dá um tiro, você arranca trinta, quarenta de vida do cara. Se ele tiver com roupa de couro, né? Independência, se dá um tiro, já mata. Pega na cabeça, ó. Tem esse cara, galera. Esse que já foi raidada. E não dá pra você saber... Bom... Geralmente quando você tá... Quando a pessoa foi raidada, galera, a base se reconstrói. Só que ela não se restaura. Então o que acontece? Se o cara raidou, por exemplo, pela parede, a parede vai se recompor, né? Vai se repor no lugar. Só que vai ficar com dano, né, galera? Vai mostrar o dano na parede normal. Então você vai saber se a base foi raidada ou não. Aí se o cara for raidada pelas portas, a porta vai reaparecer de novo no mesmo lugar. Só que ela vai aparecer com dano, né? Vai ficar vermelhinha quase quebrando. Ah, bamba! Ah, bamba! Vai, coloquei só uma? Oxi! Aí mais duas. O que eu pensei que tava bugado? Pronto, beleza. Nossa, tem mais duas portas ainda. Não, mais uma. É, se for radar a gente já vai descobrir agora. Então a gente tem bastante C4 também já, galera. Agora a gente vai começar a raidar umas bases grandes também, né? Ah, bamba! Beleza, pro Dilce. Não, quatro forjas. Não preciso de quatro forjas, galera. Cada forja você consegue colocar 6k de qualquer minério pra você queimar a tropa. Tudo ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Tá vendo os quadradinhos? Você consegue colocar seis tipos de minério, galera. 6k de minério, né? Aí você coloca 6k de madeira, nenhuma forja só. Ou você coloca 2k de madeira, 2k de ferro e 2k de sulfur pra queimar. É uma coisa muito fácil, galera. E pra você conseguir loot de raid nesse jogo, galera, é muito fácil, tropa. O mais difícil é você conseguir as bombas, né? Ó, o bug que tá acontecendo ali, tropa. Tá vendo? Ele não tá atirando, só que pra mim mostra que ele tá atirando. E ó o barulheiro do tiro. Mas é só o vídeo. Já ficamos por aqui. Deixa o seu like. Valeu e fui! Platin! E aí Ó o barulheiro do tiro. E aí